Música 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 Amém What is happening? We don't know! Back! We don't know! We don't know! Weegzikt! Dan wil je vreemde meen! Waarom geld is verplicht dan niet? Voor de Belgische beurderij tegenover de massas' arm Die er niet onbekend zijn in tegendeel Die voor hun werkten! Of denk tegen mensen Die beweren trouwbedienaars die naar onze eiligte wouden pauze Dat het evangelie, omdat het in het Latijn werd opgesteld Niet bestemd is voor uw vrouwte voren! A CIDADE NO BRASIL 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 Não é que você se abriu Não é que você se abriu Para o que você se abriu Para o que você se abriu Você não sabe o que você se abriu Eu vou pra você Você não é um teatro, mas não tem isso a sair Você só me enlou e você vai A part of the fight Afraid of what's new But the cult's left mute The ceremony's club Has nothing else to do A.N.P.R. 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 Lose your job A.N.P.R. A.N.P.R. I'm such a fucking soul Don't put your cup of blood While you're raised to fund You win every suspect Cause it's on the run You think we are proof Cause we have all the luck Talking with people That would never run the books Eyes all around Controlling the crowd All I wanna do Is call you out You think we are proof Cause we have all the luck Talking with people That would never run the books A.N.P.R. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?